Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui gurizada e dessa vez para mais um episódio da nossa série Random Class Generator E dessa vez estamos aqui para fazer do Black Ops 3 gurizada, estou aqui na tela do meu PC, bom galera se você procurar no Google como fazer o Random Class do BO3 você não vai achar, então eu estou com o link aqui e vou estar deixando na descrição caso você queira fazer, beleza? Vamos aqui, vamos gerar nossa classe, vamos ver o que a gente vai liberar aqui hoje, uma classe de ICR, tem Stock boa, tem os Perks aqui, tem o Perk também muito bom aqui para escutar os passos, a classe está razoável galera, Lightning Strike, Hellstorm e Heart Então está aí galera, primeira classe aí do nosso Random Class do Black Ops 3, vocês podem ver aí o que tem na classe, vou dar aquele cortezinho, vou chegar lá na tela do PS4 e já volto, beleza? Aguardem aí, voltamos aqui gurizada, já estamos aqui na tela do console cara, nossa classe já está preparada aqui para a gente matar os inimigos, estamos aí de ICR, pá, like a boss O Species também tinha lá, não tinha percebido, mas tinha, que está aqui o pulso de visão E aqui também a série de pontuação, ataque relâmpago, Hellstorm e Heart, lembrando galera que se você procurar direto no Google, você não vai achar o Random Class do BO3 Então vou estar deixando aí na descrição o link, caso você queira fazer também aí na sua casa, beleza? Então vou procurar aquela partidinha marota, vou dar um cortezinho aqui e assim que eu achar, eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada no mapa Aquarium, mata-mata em equipe, bora lá galera, vamos ver o que a gente consegue arrumar com a nossa classe aqui de ICR Vamos tentar matar alguém aqui, a ICR galera é tipo aquela M27 lá do Black Ops 2, tá ligado? É uma arma que tem muito pouco recoil, só que ela tem um dano baixo cara, então é meio complicado aqui de jogar com ela Mas eu particularmente não gosto muito, mas vamos embora né, a classe não está tão ruim assim também hoje Vamos tentar jogar aqui, vamos ver o que a gente consegue arrumar Ping de 50 no talo meu parceiro Vamos embora velho, vamos embora Vamos matar esses vagabundo aí cara Ela é uma boa arma pra longe, tá ligado? Vamos ver se a gente pega alguém aqui, não vem ninguém aqui, vamos tocar essa paradinha lá, não tem ninguém lá, beleza? Olha o cara lá Já tomei uma assist aqui Escutando os passos Não tem ninguém aqui Meu parceiro, acho que o espalho está pra trás aí meu parceiro Não tem ninguém aqui Ó o caralho Matei o primeiro velho, vamos lá Eu quero ver se meu teammate vai soltar um EV pra nós Tá vindo um cara aqui Vaza, vaza, vaza Boa Vamos com calma Espa, eu acho que tá pra cá Vamos tocar essa fumacinha lá só pra atrapalhar se vir alguém de lá Tá vindo um cara aqui eu acho hein Ó o pior que a fumaça atrapalhou o cara lá mesmo hein Tá vindo um cara lá galera Vamos dar uma camperadinha de leve aqui Tem outro Eu acho que os caras estão aqui embaixo Opa Eu te ouvi meu parceiro, eu te ouvi velho, me desculpe cara Vem Ó o cara camperando galera, me salva teammate Caralho teammate, sai velho Vamos soltar aqui essa bagaça aqui velho Vem velho, vem pra cima Vem pra cima Tô camperandinho aqui porque eu não quero morrer velho Quero pegar o Hearth Tem um cara aqui Eu te ouvi meu parceiro, agora vaza Vamos com calma Vamos dar a volta aqui Opa, meu bagulho matou alguém Só matar aqui velho Uns três que eu pego meu streak mano Dois velho Falta um Falta um velho Não, não Nossa Caralho velho Caralho O teammate deixou eu morrer Filha da puta velho Porra, porque tu não matou o cara Deva até pegar nuclear nessa sala Mano, tava dezesseis Nossa senhora Faltou um Um porta munição não Porta munição não O bagulho pra pegar munição do chão velho Nossa, mandava eu pegar nuclear nessa sala aqui velho Na moral É, não dava não Morri O cara me deu um headshot Não tinha o que eu fazer velho Dezoito barra dois Vamos lá Tô ajudando o time a ganhar pelo menos Vamos ver se a gente pega o vagabundo aqui embaixo Tem um cara aqui Ai tem outro Caralho velho Eu tô jogando bem aqui mas Eu tô dando umas cagadas aqui Nossa Eu zotei um 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 heart E o cara solta o primeiro E vi Meu Deus Podia ter matado velho A mira desse cara não é muito boa Podia ter matado Tocar com a parada lá Vamos pegar os vagabundo de costa aqui Chupa otário Chupa otário Vamos pegar o cara aqui E assiste Sobe a equipe Eu quero pegar o cara lá Vamos tocar a farmacinha aqui Tem um cara aqui Cadê ele? Desceu, desceu, desceu Já foi Cadê ele? Ele tá aqui Esse falcão ajuda pra caramba também Tem um cara aqui Galerinha Solta, solta, solta Matei, beleza Vamos ver se a gente pega o cara aqui Está jogando bem 27 barra 4 Eu vou começar galera Vou trazer um nuclear essa semana Pra vocês mano Eu vou começar a jogar só de suporte O problema é que eu não liberei ainda na minha conta lá Eu tô no level Não me lembro o level que eu tô Eu ainda não tenho o O AV O AV não O Vissat lá Mas essa semana eu vou tentar Liberar Parece que tá XP em dobro Não tenho certeza E vou pegar velho O nuclear aí pra vocês Vamos voltar aqui ó Pra que mate alguém Vamos tentar pegar o 2Hert pro time aí velho O cara aqui velho Boa Tudo que eu queria Vamos soltar aqui Vai, 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 vai Os 3, os 3, os 3 Boa moleque Tá vendo os caras aqui ó galera Nah, mentira Caralho que eu morri pra esse cara velho Nossa, na minha tela ele tinha acabado de aparecer E na dele eu já tava ali há um tempão Beleza, beleza Vamos lá, vou matar 40 aqui velho 50 acho que não dá mais Ou dá talvez Meu time não tá matando muito bem Vamos tentar matar aí No mínimo 40 mano 40 vai dar Falta 6 Vou pegar os vagabundos aqui ó Tá vindo aqui Tá vindo, tá vindo, tá vindo Ouvir os passos é a coisa mais apelão que tem na história desse jogo velho Tá vindo um cara aqui Esse eu nem ouvi, isso aqui foi instinto Eu matar esse cara foi puro instinto Vou pegar aqui Matei, ele vai vir aqui ó Tem um cara nas costas Esse aqui eu ouvi Aquele ali eu ouvi velho Vai, falta um kill aí pra 40 Vambora Ih, meu bagulho quase matou um Então quer dizer que eles tão vindo de lá Mata velho Matei 40, boa Vai vir um cara aqui eu acho Também não ouvi, foi por instinto Vamos soltar essa bagaça Ver se vai, a gente pega final Vai final Ah, o cara matou, gurizada Bom galera, a gameplay chegou no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe, deixa aquele like O favorito pra fazer a divulgação Do vídeo e do canal E me deixa um comentário O que vocês acharam desse episódio Da nossa série Random Class Beleza, primeiro episódio Lembrando cara Que se você estiver vendo esse vídeo Pela primeira vez aqui no meu canal Não se esqueça de clicar aqui embaixo No botão inscrever-se Pois assim você vai estar ajudando demais No crescimento do canal E também ficar por dentro de todo o conteúdo De Black Ops 3 Que eu estou trazendo aqui Para vocês Beleza? Deixa eu só ver quanto é que a gente ficou 42 barra 5 Conseguimos aí Matar pra caralho Então era isso galera Vamos despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui Tchau 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 Obrigado.